Diagnóstico Nós consideramos que o uso de lentes ampliadoras para o trabalho clínico de rotina é de excelente ajuda para o profissional. O Dr. Ricucci está trabalhando neste momento com o sistema prismático fabricado pelas AIS. Ao mesmo tempo grava o seu trabalho com o sistema TELSPI da 4T, o qual é formado por uma telecâmera que grava uma imagem coaxial com o mesmo aumento, o mesmo campo e a mesma angulação que o operador vê quando utiliza as lentes. Usando este sistema, o profissional pode gravar o trabalho que está fazendo, o que é às vezes impossível com uma câmera externa. Algumas das imagens que são mostradas neste vídeo foram obtidas com este aparato. Desde o começo do século, Pricework, 1903, a odontologia tem sido marcada pelo desejo de fazer diagnóstico histológico baseado em exame clínico. Langland, 1957, demonstrou que a tentativa de se categorizar hiperemia pulpar, inflamação parcial ou total, aguda ou crônica, é puro trabalho de adivinhação e não serve a propósito algum, porque não existe correlação precisa entre os sintomas clínicos e a inflamação pulpar. Resposta pulpar a cárie As reações que ocorrem no tecido pulpar representam o efeito cumulativo de todos os fatores etiológicos. O fator mais importante é a cárie, a causa primária das mudanças inflamatórias e degenerativas do tecido pulpar. Para avaliar o efeito da cárie dental e seu tratamento, sua sequela pulpar deve ser estabelecida. Alterações pulpares podem ser detectadas durante os primeiros estágios da cárie, como mostramos nessa figura. Uma fissura de esmalte oclusal descolorido está no lado esquerdo e um material orgânico PAS periodic acid shift positivo penetrou até a junção esmalte-dentina na figura à direita. Após a invasão do esmalte, a bactéria alcança a área periférica dos canalículos dentinários. Ocorre a descalcificação da dentina na junção e a penetração de bactérias. Uma inflamação pulpar se estabelece junto à porção terminal dos túbulos envolvidos. O lado esquerdo superior mostra bactérias invadindo uma ramificação lateral dos túbulos. No lado esquerdo da figura, as áreas onde os túbulos dentinários terminam na pulpa mostram destruição de odontoblastos, infiltração de neutrófilos e distúrbios circulatórios. No lado direito da figura, a pulpa adjacente está invadida por células inflamatórias agudas e crônicas. Esta condição pulpar é reversível quando os procedimentos apropriados de dentísticas são realizados. Quando a carie progride, a alteração pulpar se torna mais severa e pode seguir padrões distintos. Esta figura apresenta um molar inferior com carie que penetra até metade da espessura dentinária, carie média. Existe formação de dentina reacional junto aos túbulos dentinários envolvidos no processo de carie e inflamação severa no tecido pulpar adjacente. Entretanto, podemos encontrar inflamação severa com formação de abscesso, como se vê no corno pulpar destimolar superior. Quando mais de 3 quartos da espessura da dentina estiver destruída por carie, carie profunda, as reações na polpa podem ser ainda mais severas. Neste molar inferior, a camada de odontoblastos está invadida por neutrófilos e existe a formação de um abscesso. Numa situação similar, a polpa pode apresentar inflamação severa como ilustrada neste caso. Além disso, a invasão de túbulos dentinários por bactérias e a formação de dentina reacional é um achado frequente. O dever do profissional é estabelecer se a polpa está ou não irreversivelmente danificada, tomando como base a história dental e um completo exame clínico. Para estabelecer o diagnóstico, o clínico tem uma série de testes à sua disposição. O primeiro passo é inspecionar o dente e os tecidos moles que o cercam, para verificar se existe a presença de edema ou fístula. A colocação de um cone de guta persa numa fístula e a tomada de uma radiografia ajuda a identificar o dente envolvido. O profissional apalpa a área da mucosa gengival apical do dente envolvido, procurando por sensibilidade e também a mucosa dos dentes adjacentes para comparação. A verificação da mobilidade deve ser feita cuidadosamente. Muitos dentes com patologia periapical frequentemente apresentam mobilidade. O dente envolvido e os dentes adjacentes devem ser testados com percussão vertical e horizontal. A sensibilidade à percussão vertical indica envolvimento periapical, enquanto que a sensibilidade à percussão horizontal indica envolvimento do periodonto lateral. A sondagem periodontal cuidadosa em torno do dente afetado e dos dentes adjacentes indicará a possibilidade de envolvimento endopério, trato fistuloso ao longo do ligamento periodontal ou a presença de uma fratura vertical. Neste caso em particular, onde bolsas periodontais de 4 a 6 milímetros de sangramento estão presentes, existe periodontite associada com placa dental, mas não existe patologia pulpar nem indicação de tratamento endodôntico. A sondagem periodontal é um passo importante e às vezes a única maneira para indicar a possibilidade de uma fratura vertical. Este caminho foi tratado há 6 anos e foi restaurado com núcleo e coroa. O paciente procurou o profissional porque percebeu mobilidade dental. Não há evidência radiográfica de patologia periapical. A obturação está homogênea e termina corretamente aquém do ápice radiográfico. O tratamento foi considerado como sucesso clínico, de acordo com os critérios estabelecidos por Strindberg. O exame visual não indica evidência de patologia. A sondagem periodontal em torno do dente revela a bolsa periodontal de profundidade normal, tanto distal como vestibular. Mas o aumento da profundidade até 6 milímetros de uma área na face mesial indica um defeito ósseo. Usando o microscópio com aumento de 25 vezes, quando a margem gengival foi afastada com o instrumento, observou-se uma linha de fratura. Isto confirmou a fratura vertical. As imagens do caso anterior foram obtidas com o microscópio dental OPMI Pro Magis da Caus Eyes. O microscópio é especial por sua excepcional qualidade ótica e por sua iluminação coaxial com regulagem focal. O tubo binocular oferece diferentes ângulos de observação, com mobilidade de 0 a 180 graus. O Free Float Magnetic System, trava magnética dos três eixos principais, faz com que o posicionamento do microscópio seja uma tarefa extremamente fácil. A aproximação e o foco são motorizados, com controles localizados em ambos os lados, permitindo que qualquer das mãos possa operá-los. Os testes de frio são realizados com um cone de gelo produzido por congelamento de água num tubo de anestésico vazio. O spray de gás carbônico é um teste alternativo. Um cotonete recebe o spray e é aplicado no terço cervical da coroa, tomando-se cuidado de não tocar o tecido gengival. O paciente é instruído para levantar a mão quando a dor aparecer e abaixá-la quando desaparecer. O intervalo entre o início e o final da dor indica o grau de envolvimento. Uma polva saudável responde com dor aguda que regride rapidamente quando o estímulo é retirado. Uma dor aguda que demora algum tempo para regredir indica envolvimento inflamatório reversível. Uma resposta demorada que regride vagarosamente indica maior comprometimento da pulpa. Quanto mais demorada a dor, maior a possibilidade de pulpite irreversível. A falta de resposta é indicativa de necrose. Entretanto, o diagnóstico final só pode ser obtido quando a cavidade de acesso for completada. Embora subjetivo, o teste de frio é o mais confiável na determinação da condição da pulpa.